O presidente Jair Bolsonaro fez um balanço dos 100 dias de governo e diz que cumpriu 35 metas. O presidente participou da celebração no Palácio do Planalto. Apenas o ministro Paulo Guedes da Economia e Carlos Alberto dos Santos Cruz da Secretaria de Governo não compareceram. Os dois estão no exterior. Hoje, Bolsonaro assinou decretos e medidas que serão enviadas ao Congresso das áreas de economia, esporte, turismo, meio ambiente e educação. Entre elas, a que prevê a autonomia do Banco Central. O presidente também anunciou o 13º para os beneficiários do Bolsa Família. No discurso, voltou a repetir que a missão que assumiu em janeiro é difícil. Mas com vontade, determinação e com Deus no coração, nós chegaremos a um porto seguro. Meu muito obrigado a todos vocês. E eu pergunto a Deus de vez em quando o que eu fiz para estar aqui. E eu peço a Ele, mais que sabedoria, eu peço força, coragem, determinação para que nós bem possamos cumprir juntos essa missão com esse país maravilhoso chamado Brasil. O presidente também afirmou que organizou o evento para prestar contas dos 100 dias de governo e destacou que sua gestão vai se fiar por valores cristãos. Os desafios são os inúmeros e complexos neste grandioso Brasil. O quinto maior por todo o mundo. Uma das diretrizes do nosso governo é trabalhar com foco na valorização da família, nos valores cristãos, numa educação de qualidade e sem viés ideológico. Estamos buscando alavancar nossa economia com geração de emprego e renda. Ao comentar sobre a queda dos ministros Ricardo Vélez da Educação e de Gustavo Bebiano da Secretaria-Geral, o chefe da Casa Civil comparou o presidente ao técnico do Palmeiras. O presidente está parecendo com o Filipão. O Filipão entrou lá no Palmeiras e arrumou o Palmeiras. Mas o presidente fez o quê? Ele está fazendo os mesmos ajustes que o Filipão fez no ano passado e deu certo e vai dar certo. Onyx Lorenzoni admitiu ainda alguns erros do governo. O diálogo tem sido feito. Nós estamos, e a gente vem dizendo, desde o período da transição, nós estamos mudando a cultura com que se relaciona o governo com a sociedade, o governo com o parlamento e o governo dentro de si próprio. Então, esse é um processo que a gente precisa ter humildade, saber que nem tudo que a gente acha que está certo é o certo. Tem que ter humildade de saber que também a gente erra, e a gente erra. Tem que ter humildade para corrigir, e isso o presidente é talvez o maior símbolo do nosso governo em termos de ser uma pessoa humilde, que não tem medo de dizer que não conhece uma coisa.